16 pessoas foram presas, armas e munições apreendidas. A segunda fase da Operação Fronteira Segura tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa vinculada ao PCC, atuante no tráfico internacional de drogas e armas a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai. Entre os presos está o brasileiro Wesley Neres dos Santos, conhecido como Bebezão, apontado como líder da facção na região de fronteira. As prisões aconteceram em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A quadrilha estava reunida em assembleia, nos fundos de um lava-rápido que funciona anexo à sede do Partido Colorado na cidade, a legenda da qual pertence o atual presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, que negou qualquer ligação com o QG do PCC. De acordo com a PF, no transcorrer das investigações, descobriu-se que apesar de terem sofrido perdas significativas em razão da deflagração da Operação Exílio, em junho do ano passado, para o combate ao crime organizado, a facção criminosa estava se reestruturando para continuar a desempenhar sua influência. Contra Bebezão, havia um mandado de prisão por tráfico de armas e drogas. Com ele, os policiais encontraram uma carteira que o identifica como acadêmico da Universidade Central do Paraguai. A polícia paraguaia ainda não se sabe se o documento é verdadeiro, mas permitia sua livre circulação entre Pedro Juan Cavalheiro e Cidade Leste. Além de Wesley, outros cinco brasileiros foram presos. No local foram apreendidos diversos fuzis e munições de grosso calibre, veículos e dinheiro. A operação foi deflagrada por meio de parceria entre os setores de inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto